Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, antes de mais os meus cumprimentos e que as senhoras que estão aqui presentes, a Sra. Ministra esteve aqui no início do ano, esteve aqui, não, esteve na Madeira no início do ano na inauguração do Palácio da Justiça, no Funchal, que foi uma importante obra para a Justiça na Madeira, que a Justiça seja feita e lançada pelo anterior Governo do PSD, CD e SPP. Apesar dessa grande obra para a Justiça na Madeira, naturalmente, todos os problemas que ainda existem alguns problemas para solucionar em relação à Justiça na Madeira, alguns dos quais já colocamos por escrito e queríamos aproveitar esta oportunidade para perguntar qual é que é o ponto de situação da questão do arquivo da instância local de Santa Cruz e do espaço que é necessário para um armazém de viaturas para o Funchal e também uma questão que é transversal a nível nacional, mas que neste momento começa a ser preocupante na Madeira, que tem a ver com a falta de juízes do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal. Como é sabido, o quadro do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal é constituído por três juízes e neste momento só está um onde que o juiz a tempo intero a desempenhar funções, o que tem aumentado as pendências deste Tribunal e, portanto, queríamos aproveitar a oportunidade para informar a Senhora Ministra desta situação e também para perceber como é que se pode solucionar porque neste momento, num quadro de três juízes, só há um juiz neste momento a tempo intero a desempenhar funções no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.